Olá, nessa edição do programa Argumento, você é nosso convidado para acompanhar uma conversa com o senador Francisco Dornelis. E o nosso tema é o desempenho das nossas contas externas. Nesse primeiro trimestre, de janeiro a março de 2013, nós estamos registrando um déficit de 5 bilhões de dólares. Isso, senador, já é um sinal de que se avizinha uma crise no país? E esse é um sinal alarmante para nós, porque associado a eles, nós temos uma possibilidade de não conseguir ter bom desempenho nas exportações, não é isso? É preocupante. Você teve, no ano passado, um superávit de 20 bilhões de dólares na balança comercial. Esse ano, nos primeiros três meses, e nos quatro não mudou muito, você já teve um déficit na balança comercial de 5 bilhões de dólares. Como você está com déficit também na conta de serviços e na conta de rendas, principalmente aquela que você faz remessa de dividendos, de juros, você chega a um déficit em conta corrente, no primeiro trimestre, de aproximadamente 25 bilhões de reais. Como é que é coberto uma conta, um déficit de contas correntes? Com os investimentos diretos ou com os investimentos financeiros? Então, nós temos os seguintes problemas. Para melhorar as contas externas, você tem que aumentar as exportações. E com isso, você encontra as seguintes dificuldades no momento. A Europa está em recessão. A China está desaquecida da economia. Os produtos primários estão com o seu preço reduzido. A Argentina, que é um grande mercado brasileiro, principalmente para produtos industrializados, com a política muito protecionista. Os Estados Unidos, a economia está recuperando. O que é positivo no lado comercial, você pode exportar mais também para os Estados Unidos. Mas, por outro lado, no campo financeiro, te traz dificuldades. Por quê? Porque quando você tem o déficit em conta corrente, seja ou seja, quando sua balança comercial, sua balança de serviços e sua balança de rendas é deficitária, você cobre isso com investimentos diretos ou com investimento financeiro. Capital de curto prazo, vamos chamar especulativo. Acontece o seguinte, que como os Estados Unidos podem a economia crescer, o investimento direto que viria para cá pode ir para lá. O investimento financeiro que viria para cá pode ir para lá também. Então, você teria dificuldade de conseguir investimentos financeiros para cobrir o déficit de conta corrente. E essa preocupação o Brasil deve ter e deve monitorar e administrar. Eu acho que o Banco Central não pode simplesmente fechar os olhos e achar que vai ser fácil o fechamento das contas externas. O que me diz o senhor acha que seriam eficazes? Porque, por exemplo, o senhor falou uma série de circunstâncias que o mundo vive e que naturalmente afetam o Brasil. Fora isso, nós também temos desafios da nossa realidade interna, né? A questão de mão de obra, competitividade, gargalo de infraestrutura. Essas questões também agravam essa situação de alguma forma? Olha, que agrava as nossas exportações, o problema de mão de obra, do custo unitário da nossa mão de obra, dos gargalos que existem no problema do transporte, de comunicações, naqueles setores que são fundamentais para reduzir o custo Brasil no campo das exportações. Agora, eu acho que o Banco Central, ele tinha que compreender o seguinte. Nós estamos com reservas volumosas, 380 bilhões. Quer dizer, nós não corremos o risco de entrar numa crise externa. Mas o encanto nosso é ter reservas elevadas. É aquilo que dá garantia. E você, no momento em que você não conseguir ter o seu déficit de conta corrente coberto por investimento financeiro ou investimento direto, você vai cobrir com reservas. E ainda que você atinja um pequeno volume dessas reservas, perde um pouco o encanto. De modo que eu acho que o Banco Central devia administrar essas contas externas de forma que nós pudéssemos, através de um grande esforço, tentar aumentar a exportação, tentar atrair o investimento direto, através de atrair o investimento financeiro. E para isso, eu acho que, em primeiro lugar, você tinha que deixar o câmbio flutuante. Eu não compreendo por que motivo o Banco Central está intervindo no mercado, procurando impedir a desvalorização do real. E essa interferência não tem tido êxito, né? O êxito relativo. E nem vai ter. Eu acho que você não pode utilizar a política de câmbio para combater a inflação. Para combater a inflação, você precisa ter uma política fiscal e uma política monetária muito dura, muito rígida. Você tem que reduzir gastos, você tem que aumentar a taxa de juros, você tem que aumentar de forma a tentar atrair mais capital financeiro e deixar o câmbio desvalorizar. Porque, do contrário, você, se quiser ainda forçar um câmbio totalmente real através de intervenções no mercado, você vai ter dificuldade na exportação, você tem que facilitar na importação, você não vai conseguir que a demanda... Você vai continuar tendo a demanda interna suprido por importações em decorrência da situação cambial. E a expectativa é que realmente as importações continuem crescendo. Olha aqui, se você tiver um câmbio fora real, um câmbio, vamos dizer, produzido através de intervenções, você tem sempre essa dificuldade de produzir uma situação melhor nas contas comerciais. Senador, a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal tem um contato, vamos dizer assim, grande com a equipe econômica, né? A gente recebe o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda aqui com uma certa frequência para falar de política econômica. Há alguma possibilidade de ajudar, colaborar com que a CAE consiga, de alguma forma, cooperar com essa situação, a melhoria dela? Não, você, a CAE, recebeu o presidente do Banco Central. Eu acho que dentro das intervenções foi manifestado a ele que ninguém compreende muito bem essa intervenção do Banco Central no mercado de câmbio para impedir a desvalorização do real. Realmente, a resposta aqui dada pelo presidente, em outras palavras, tirando a sofisticação que exige um presidente do Banco Central, é que era necessário, muitas vezes, impedir essa desvalorização em decorrência de evitar a pressão inflacionária. Ora, a inflação você tem que combater com política fiscal. Forte, contendo as despesas supérfluas, contendo os gastos do governo. É com a política monetária rígida, mas não utilizar a política cambial para conter a inflação. Eu acho que você nunca terá problema cambial se você deixar o câmbio flutuar. Mas, na medida em que você impeça a flutuação do câmbio, você pode ter um déficit de contas correntes não cobertos pelo investimento direto, pelo investimento financeiro. terá que utilizar ainda um percentual mínimo de reservas, que eu acho totalmente desaconselhável. Bom, com esse favorecimento das importações, o processo que se vive de desindustrialização no país se agrava, né? É lógico, você hoje está tendo uma demanda inteira, você está estimulando a demanda, e grande parte dessa demanda está sendo suprida, está sendo atendida com importações. Quer dizer, você está fazendo uma política de procurar o crescimento econômico através de um aumento da demanda interna, que é suprida através de importação. Alguma outra colaboração que a CAE possa dar? Porque esse diálogo com a equipe econômica... Não, a CAE mantém um diálogo muito estreito. Agora, você vê o seguinte, essa é a minha opinião, é a opinião de alguns membros da CAE. Agora, tem outras opiniões, não é? É. Você, muitas vezes, você tem nitidamente a posição de que a política cambial tem que ser usada, sim, como instrumento de contenção da inflação. Eu discordo, mas eu acho que essa está sendo a orientação do governo. Mas os dados também não são tão subjetivos quanto as opiniões, né, senador? Eu acho que perante aos números, todos têm que se ajoelhar, né? Pois é, a questão é essa. Eu acho que os números estão mostrando que os dados das contas externas merecem ser examinados com muito cuidado. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, é uma honra muito grande estar com vocês aqui. Obrigada a você pela sua audiência. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Rorma e se você quiser entrar em contato conosco, ligue 0800-612211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br.tv. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho